Olá, você está no All Carros, eu sou a Rafaela Borges, seja bem-vindo. Esse aqui é o RS7 Sportback da Audi. É um sedã com jeitão de coupé, preparação super esportiva, motor 4.0 V8 de 600 cavalos. Então venha conhecer ele comigo. A dianteira do carro é marcada pelos faróis Full LED Matrix. Eles são anti-ofuscamento, faixo alto automático e tem um amplo alcance. E agora você dá uma olhada na assinatura quando eu ligo a seta de direção. A grade do carro é achatada, tem o logo da Audi escurecido. No entanto, você pode optar pelo logo na cor prata, porque o carro é bastante personalizável. Por ali o nome do carro, RS7, e os radares para os sistemas de auxílio à condução que esse esportivo oferece. O RS7 Sportback é bem grande. Estamos falando aqui de um carro com 5 metros de comprimento. Ali atrás, a marca registrada, que é o teto rebaixado. Embora tenha quatro portas e possa ser chamado de sedã, o modelo não é um 3 volumes, e sim um 2 volumes. Por isso que muitos o chamam de sedã coupé. Quanto às rodas, elas têm 22 polegadas, a pinça do freio está na cor vermelha, mas ela pode ser também em cinza ou preto. E o desenho da roda também é personalizável. Você tem algumas opções na hora de comprar o carro. A traseira do carro é marcada pelas lanternas interligadas, que também são de LEDs. Elas têm uma assinatura aqui, em Y. O para-choque tem detalhes do tipo colmeia, e as saídas de escape são verdadeiras e duplas. Você pode ver aqui, de pertinho, isso é uma moldura e as saídas estão ali dentro. Quanto ao porta-malas, eu tenho a abertura automática. E ele supera o de qualquer sedã ou de qualquer SUV, porque é fundo e também alto. Isso permite posicionar, por exemplo, malas médias de 23 quilos como essas aqui. Nesta posição, elas não precisam ficar deitadas. Isso melhora o aproveitamento do espaço. Por aqui eu tenho mochila grande, outra mochila, uma mala pequena ali embaixo, sobrando ainda bastante espaço. E como eu tenho espaço de sobra, eu poderia colocar até malas grandes de 32 litros e uma outra pequena aqui. Porta-malas é um dos pontos fortes desse carro, por isso que ele é legal para fazer uma viagem em família com muita diversão. Música O carro tem 2,93 metros de entre-eixos, mas o espaço é apenas razoável. Esse banco está ajustado para um motorista com 1,60m de altura. E aí aqui fica bem legal. Agora naquele banco, uma pessoa com 1,85m de altura. Aí quem vai aqui já fica um pouquinho mais prejudicado. Túnel central alto e estreito, dificulta a acomodação do passageiro do meio. E por ali a tela para os comandos do ar-condicionado, que tem duas zonas de temperatura aqui atrás, além das duas da frente. Um outro detalhe é que o banco aqui de trás é bem baixo, para compensar o teto rebaixado. Caso contrário, ficaria difícil acomodar aqui passageiros muito altos. As portas não tem molduras, característica típica dos cupês. Por aqui temos um acabamento com alcântara, couro com costura aparente. Isso aqui é um alumínio especial. Em vez do alumínio, você pode personalizar com fibra de carbono essa parte da porta. O volante está com couro perfurado, mas pode vir também com couro convencional ou alcântara. Ele tem a base reta e o logo RS. Os bancos podem ser de três tipos. Esses são os mais esportivos, com apoio de cabeça integrado ao encosto. O carro vem também com o carregador de celular por indução. Olha o que acontece no momento de ligar o carro. Escutou o som do V8? Muito legal, né? O painel virtual é personalizável. Acionando o View, eu mudo a informação em destaque e também o que eu vejo aqui no meio. Fica muito legal com o mapa. Mas não é só isso. Quando eu venho aqui no multimídia, que é sensível ao toque, acionando ajustes, eu posso mudar algumas coisas no Audi Virtual Cockpit. São três modos. Ele está agora no RS Sport. Eu vou mudar para você ver como é que ele fica. Esse é o RS Performance. Esse é o RS Runaway. Ainda uma terceira tela, a principal função é o comando do ar-condicionado das duas zonas aqui da frente. Eu também posso comandar por aqui, a parte de trás. O carro vem ainda com o sistema de auxílio ao estacionamento. E as câmeras 360. Aqui a minha visão à frente. E quando eu coloco em 3D, eu tenho esses gráficos. Bem legal. Música Em relação ao RS Runaway. O RS 6, que eu avaliei também aqui para o All Carros, esse carro é mais desconfortável ao rodar em pisos imperfeitos. Eu estou no modo confortável de condução e não estou nada confortável passando por esses pisos remendados. Se eu colocar, então, no dinâmico, eu já sinto uma mudança aqui no conjunto motor-câmbio e a suspensão também fica mais dura. Aí, pessoal, é impossível. Mas isso em qualquer Audi RS. Não apenas no RS 7. A diferença da suspensão, dependendo do modo de condução, é bem grande. O esportivo ou dinâmico, que é o nome que o esportivo recebe aqui na Audi, é mais recomendado para rodar em estradas de curvas, para deixar o carro mais firme nessa situação, de preferência em pisos totalmente regulares. O RS Mode, que eu aciono aqui na direção, é o modo individual. E existem dois. Em um deles, eu consigo mudar o ESP, a resposta do ESP. E no outro, não. Eu vou configurar, então, aqui o RS1, deixando a propulsão no esporte, a suspensão no confortável e os demais modos no esporte. Som do motor presente, direção esporte, 4 com diferencial esportivo, esporte também. Para que eu vou fazer isso? Isso para não ficar com a suspensão muito desconfortável e fazer uma aceleração com esse V8 de 4 litros e 600 cavalos de potência. Se ligou na velocidade da resposta, confira aqui comigo no card o 0 a 100 km por hora, a velocidade máxima e o torque do modelo. Para fazer mudança de trajetória, eu tenho uma das direções mais precisas do mercado. Talvez só a BMW supere um pouco a precisão da direção dos RS. Ela responde de pronto e eu tenho que fazer zero correção. Falando agora de consumo de combustível, eu tenho no momento 6,7 km por litro. Eu acabei de subir uma serra com o pé embaixo. A maior parte do tempo eu rodei na cidade, você vê pela velocidade de 40 km por hora. Só que esse carro tem alguns recursos para reduzir o consumo. E com a RS6 eu consegui mais de 10 km por litro usando esses recursos. Quando eu coloco no modo eficiente de condução, ele está acionado nesse momento, eu tenho duas funções bem legais. Em algumas situações, 4 dos 8 cilindros são desativados, quando não há necessidade de usar esses 8 cilindros. Além disso, o carro tem uma bateria de 48 volts que alimenta um pequeno motor elétrico. Esse motor não é capaz de impulsionar sozinho o RS7. No entanto, em algumas situações, ele desativa o motor a combustão em uma função conhecida como coasting. É como se o carro se movesse por impulso. Mais uma arma do RS7 para poupar combustível. E aí, você gostou? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? Conta pra gente! O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos? O RS7 Sportback entrou na sua lista de desejos?